Fala aí gente, beleza? Eu sou o Hades e aqui estamos com mais um vídeo de hoje. Vocês estão vendo aqui que a câmera não está feita, que você está com uma parada estranha, diferente do que está acontecendo. Como vocês estão vendo pelo título, obviamente, eu estou gravando aqui o vídeo mostrando mais ou menos como que é os bastidores, por trás daqui, como funciona meu setup, como que são as coisas aqui, plapa-plipas. Eu vou mostrar para vocês certinho cada coisinha aqui, a minha mesa, meu setup, coisas que eu mudei, modifiquei, e o cenário aqui atrás que eu customizei aqui para aparecer alguns vídeos e vou mostrar tudinho em detalhes para vocês, né? Eu não sei de ver esse vídeo porque eu nunca fiz um vídeo disso aqui mostrando setup nada do tipo antes, mas me deu vontade de fazer, então vamos fazer. Enfim, então eu vou começar aqui o vídeo, vou mostrar primeiro aqui a mesa e depois eu vou mostrar as coisas aqui atrás para vocês, vou mostrar algumas coisas que eu gosto, algumas coisas interessantes, então chega aqui, vem comigo, vem comigo. Eu não arrumei muito aqui porque eu quero mostrar justamente como é que é que eu realmente trabalho aqui. se parar de deixar arrumar a mesinha, é para deixar arrumadinho para as aparências enganarem, não é isso que nós vamos fazer aqui não, a gente vai mostrar no nu e cru mesmo, beleza? Essa aqui basicamente é a mesa do setup, esse cara aqui bonito de fundo aqui, olha que cara bonito, essa área de trabalho arrumada. Temos aqui essa mesa que é basicamente uma bancada, uma mesa reta que eu comprei, comprei no mercado livre mesmo, e ela é grande o suficiente para mim, que dá para comportar tudo o que eu preciso em cima dele, né? Então a gente tem aqui o meu roteadorzinho, esse controle do Xbox 360 que eu uso para jogar no PC, que eu preciso comprar um de Xbox One futuramente, controle do PS4, aqui está o PCzinho, né? Pode também dar os leds, essas frescuras aí que eu basicamente não ligo muito, eu deixo sempre no azul. Esse computador aqui eu vou deixar, para quem tem interesse, eu vou deixar as especificações dele, eu fiz um 3D recente dele, então eu vou deixar os specs dele aí na descrição, se eu esquecer vocês me lembrem, beleza? E é uma AMD, eu comprei o Ryzen, e está me suprindo bem para editar vídeo e jogar videogame aqui no computador, é tranquilo. Tem esse porta coisas aqui, do Mario, que eu uso para guardar tranqueira, aqui atrás, na mesa ainda tem a plaquinha de captura, que basicamente é onde eu uso para fazer as lives do canal, então vou gravar vídeos do console, tudo do console passa, do Playstation passa por aqui, e joga para mim no computador e eu gravo, né? Então basicamente é essa a função de uma plaquinha de captura. Uma coisa que eu preciso melhorar são esses teclados vergonhosos aqui, esse mouse vergonhoso, esse teclado, que os dois são da Dell, é bem básico, não é nada de teclados gamers, oh my god, não, é basicão mesmo da vida. Aqui tem o microfone e aqui é onde fica o Dr. Octopus, né? Tem vários braços articulados aqui, esse aqui é o braço articulado do microfone, que eu posso puxar e levar para onde eu quiser, para poder deixar para mim de modo mais fácil. O microfone é um Berger C1U, ele é USB, então é um USB que vai para o computador, eu não preciso de mesa nem nada, e ele é um pouco baixo, mas eu uso, eu melhoro ele na edição, tanto que a gente vai perceber que ele é baixo. Eu sempre aumento os volumes. É um bom microfone, não é caro, né? Não é um microfone muito caro, mas também não é um microfone bem porcaria, então ele me suple muito bem. Tem aqui os monitores, né? E os monitores estão todos presos com esses braços articulados aqui, oh. Os dois, né? Na real. Os dois monitores são presos e isso me dá, tipo, uma ótima mobilidade, que eu basicamente posso levar os monitores para onde eu quiser, cara. Isso é muito bom, muito bom mesmo. Os dois fazem isso e, principalmente para editar, programar e fazer live, isso aqui para mim é delicioso, mano. Os consoles estão aqui, isso aqui é uma caixa de som velha que eu tenho, que eu praticamente quase não uso, eu sempre estou usando o meu fone, mas quando eu preciso usar, ela distorca aqui com alguma coisa branca, que me dá uma agonia, preciso trocar isso aqui, mas ela, por enquanto, suple. Tem também o meu PS4zinho, e aqui atrás do monitorzinho, deixa eu ver o monitor para cá, ó, ó, tem o PS3. Lindinho o PS3, tá? Tem um switch também, só que o switch está lá na sala e, geralmente, ele fica aqui em cima do PS4. E eu nomei os cabos aqui, ó. Está até escrito Nintendo aqui nesse cabo, porque eu nomei todos os cabos para não ficar perdido, saber onde cada uma coisa conecta. Até os USBs ali, atrás do computador, é tudo nomeado. Bem, ah, aqui, tem um headsetzinho da Edgefire, eu comprei ele porque ele é Bluetooth, cara. Todos os headsets que eu tive, davam problema no cabo. Então, eu comprei um Bluetooth, eu uso ele no cabo. Quando esse cabo der problema, eu vou ter ele Bluetooth. Porque todos os headsets do meu, cara, todos que eu tive, o cabo dava problema, eu soldava o headset, mas voltava dar problema. Isso aqui é um remédio de um tripé antigo de microfone com apoio de celular. Eu, basicamente, coloco o celular aqui quando eu vou gravar algum vídeo que eu preciso ficar mais longe. Coisa que é muito rara acontecer, mas se eu precisar, eu tenho. E tem uns headsets que eu coloquei embaixo da mesa que dá essas vergonhas de fios aqui, que eu não gostaria que ninguém visse, né? Mas que dá um charmezinho e eu obrigo, às vezes, para me sentir mais bonitinho. sentir pelo menos uma coisa mais bonitinha. E atrás aqui tem uma espuma para evitar um pouquinho de eco, porque não melhora tanto assim. Ok? Então, basicamente, essa aqui é a mesa, tá? É aqui onde eu faço todos os vídeos. Tem uma cadeira também. Eu comprei da Thunder. É, foi acho que 600 reais na época. Não é teu cara e me surpre bem. Ela tá com uma camiseta aqui por cima. É, eu deixei assim. Eu ia tirar para deixar mais bonitinho, mas eu deixei assim porque aqui, eu moro no Rio de Janeiro, vai caldo pra cacete, velho. E eu acho que ficar no computador o tempo todo quando eu não tô gravando de camisa, velho, é triste. Não dá. Então, eu coloco isso aqui porque como isso aqui é couro, né? Acho que é couro fake. Ele gruda as costas, né? É horrível. Então, eu fiz essa camisa preta aqui que eu só encosto. Eu não sei ficar vestindo camisa o tempo todo morrendo de calor, sufocado. Bem, então é isso aqui. Vamos agora para a parte aqui do fundo. Vai começar com o meu xodó. O meu xodózinho. Meu. E esse aqui, olha isso, velho. Essa action é maravilhosa, mano. Ela é muito bonita. Ela veio na edição de colecionador do Sekiro, né? Eu fiz até um vídeo aqui no canal que a Activision mandou pra gente que foi muito top e eu deixo aqui ostentando, né? É. Isso aqui eu até colei com uma fitinha dupla face aqui embaixo bem pequenininha que eu fiquei até com medo, velho. Falei, pô, será? Sei lá, mas vai que o meu gato cisma de pular aqui e derrubar. Aí agora ele tá seguro da vida, né? Tá bonitinho. Aqui tem uma plaquinha do God of War que veio na caixinha do Nerd ao Cubo. Bem bonitinho. Aqui tem os meus action figures de 3 mil reais. Só que não, que eu comprei por menos de 100 reais lá na... Acho que foi no Aliexpress que eu comprei. É bem bonitinho. Eu não tenho muito mais action figures caras. Eu gosto de action figures. Não precisam pra mim ser aquelas de 3 mil reais, né? Meu anime favorito de todos os tempos. Não sei se todos sabem, mas eu sou muito fã de One Piece. Então, talvez tenha algumas coisinhas de One Piece aqui. E uma delas é o Luffy que eu gosto pra caraca, velho. E essa action figures aqui ela não é a mais bonita, mas é a bonitinha. Aqui em cima tem um Friezazinho, um Saitama. Isso tudo veio no Nerd ao Cubo. Isso aqui é um gaderninho, cara, que eu ganhei de uma edição do Direct Devotion que eu trouxe até vídeo aqui no canal. Eles me mandaram lá da França, cara. Vinha... Tipo, isso aqui foi uma das coisas que veio, né? Vinha vela dentro, veio umas paradas muito bizarras. Mas veio esse caderninho aqui que é bonitinho. Eu deixei aqui sufruturamente pra usar pra anotação. Aqui, que minha esposa deu na época que a gente namorava. Meu aniversário é o quadro do One Piece. Eu falei, eu gosto um pouquinho, talvez, né? Aqui, a linda e bela platinha do YouTube, que eu acho que eu não tinha mostrado aqui no canal ainda. Eu acho que eu só mostrei no Instagram. Então, quem quiser me siga lá no Instagram, Twitter, tá tudo aí na descrição. e ganhamos quando chegamos 100 mil inscritos. E tá profusadinho aqui e é... Bonita, cara. Eu acho muito bonito esse espelhado dessa placa. Muito top, muito top, mano. Aqui tem mais algumas cositas más. É... Tem mais uma piece aqui. Tem um 3DSzinho que tá bem zoado esse aqui. Tem um PSP que eu usava pra jogar de vez em quando, só que ele tá com problema no quadrado, mano. Aí eu só jogo, basicamente, jogos mais antigos, Eu substituo o quadrado por isso aqui, ó. Uma action do Vegeta. Gosto do Pacana no Dragon Ball. Livro sobre Tologia Norte, blá, blá, blá. Aqui tá os poucos jogos que eu tenho em mídia física. Eu basicamente não sou muito de colecionar mídia física, cara. Então eu tenho uns que eu gosto, tipo o Gravity Rush que quase ninguém conhece e é muito da hora. Bloodborne, né? Esse aqui tá lacradinho, cara, porque eu comprei Bloodborne em digital antes do meu PS4 chegar, porque ele tava em promoção. Aí eu aproveitei pra comprar depois pra ter mídia física. Demon's Souls que eu comprei quando eu fui pra São Paulo. tem até manualzinho dentro tudo, cara. Muito bonitinho. Esse pendrive aqui vem as músicas do Dark Devotion que também vem naquele kit. Cara, aqui é no PlayStation. Aí tem aqui o filme do Jardim, mas aí vem agora o fóssil, tudo cumpre em promoção. Aqui tem mais um action vídeo do Shanks do One Piece. E aqui tem mais coisas do One Piece. E detalhes, cara. Isso aqui, velho, ó. Mano, isso aqui eu comprei lá na Liberdade, lá em São Paulo. e eu quis comprar esse aqui simplesmente porque é um mangá, um volume, né, que veio direto do Japão. Eu sei dele é japonês? Eu não sei dele é japonês. Mas é bonito, velho. Eu gosto, eu adoro os ideogramas japoneses. E é um, tipo, um tratamento que é muito bonito, é muito caprichado os volumes, os volumes no Japão, cara. Pelo menos eu achei esse aqui muito mais caprichado do que a gente vê aqui lançados no Brasil. Então, é muito bonitinho. Eu gosto pra caramba disso aqui, né. aqui tá meu filho índio maravilhoso. E aqui, cara, eu tenho muito quadrinho, muito, muito quadrinho, que eu falo quadrinho porque a galera me xinga. Eu tenho muito mangá de cabarelo zodíaco. Eu coleciono desde pequeno, quase. E uma das minhas sagas favoritas é o episódio G. É uma saga que ninguém fala muito dela porque ela é meio desconhecida. Ela não é feita nem pelo Mazami Kurumada, na verdade é feita pelo Mazami Kurumada, mas o traço é desse Mego Mokada. Os personagens são bem magricelos mesmo, parecem aquelas modelas anorexas. Mas eu gosto demais, cara. Eu gosto pra caramba dos traços dos personagens desse mangá. Eu tenho que umas páginazinhas coloridas também. Cara, eu curto muito o episódio G e eu precisava comprar mais. Eu tenho do 1 ao 10 e tá brotando o 9 ainda, velho. E eu sei que tem mais aí pra achar, mas ele é meio raro de achar. Porque eu não sei se tá vendendo mais, mas eu sei que foi meio chato de achar esses mangás hoje em dia. Na época que lançou nem tanto. E eu gosto muito, é uma das minhas sagas favoritas de Cavaleiros do Zodíaco. Eu acho ela muito bem divertida com a história dos titãs e é massa, ela é massa. Aqui tá outra coisa que eu gosto muito, que são os 4 Cavaleiros do Lloyd Gwynn, que somos, né? Lindas e maravilhosas. Eu imprimi aqui, fiz um quadrinho com cada um, Belíssima Ritória, Ciaran, Prostezão do Gug, e o nosso lindo lanceiro aí com seu parceiro gordo. O Einstein Tezudo e são os 4 Cavaleiros de Gwynn. Aqui também tem uma fita de LED que meu gato arrebentou e ficava piscando no fundo da live, que, é, estragou isso aqui, eu vou ter que comprar outro. E por último, a gente tem só esse cantinho aqui, isso aqui é uma bolsa, não sei se é uma bolsa, um item, uma bolsa de dinheiro que veio do Dark Devotion. Aqui tem uns dois livrinhos que eu, um livro que eu gosto muito, que é Entrevista com o Vampiro. Cara, se você nunca leu o livro, veja o filme pelo menos, eu acho muito bom, não é completo igual ao livro, mas é muito bom. E aqui, tá esse quadro aqui, eu coloquei esse aqui, velho. Esse aqui é a origem do Nick, do meu Nick aqui, Radis, veio de Cavaleiro Zodíaco, esse aqui é o Radis Cavaleiro Zodíaco, e como eu falei, eu gosto muito desde criança disso aqui, e acabou que eu comecei a colocar esse Nick, porque eu achava que ele é um Deus da hora, um capirota dos infernos. Então, a espada aqui do Game of Thrones, que eu ganhei da Nerd ao Cubo também, e aqui, tá o quadrinho de Dark Souls, o Suspiros de Andolas, que inclusive eu já revisei aqui no canal, só você buscar aí, o que você acha, eu mostro o quadrinho direitinho, e é bem bonitinho ele, e delicioso. E bem, aqui, é o nosso cenário. Eu futuramente, espaço em banco, que tá aqui pro chão, eu pretendo colocar um sofá, pra gravar alguns vídeos, principalmente os de lista, com eu sentado, conversando um pouco mais, em vez de só mostrando jogos. É projetos futuros aí, então não tá 100% completo. Mas basicamente, é isso aqui que eu queria mostrar pra vocês. Então guys, basicamente é isso aqui, que eu queria mostrar pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, foi um vídeo bem simplesinho, mas eu queria mostrar aqui um pouquinho dos meus gostos, das coisas que eu gosto. Tem mais, tem muito mais coisa guardada aqui ainda, mas não tem espaço pra colocar tudo aqui. Então, tem muito mais mangá aqui, tem muito mais coisa aqui, futuramente eu vou ver se eu coloco alguma prateleira, alguma coisa aqui, pra compensar esses livros aqui. Mas basicamente é isso, eu espero que vocês tenham gostado, se quiser deixar seu like aí, é nóis. Deixe um comentário dos seus gostos também, pessoais. E quem gosta de One Piece, é nóis, é muito bom, velho. Beijuda, fui!